Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? De banho tomado, camisa que muitos chamam de pijamão, né? Gravando esse vídeo meia-noite e dez, esses jogos que terminam onze e meia da noite, eles são complicados pra gente que produz conteúdo que ainda tem que fechar conteúdo do dia seguinte, mas enfim, tamo aqui pra falar sobre o Atlético e eu primeiro ia levar esse vídeo pra um lado completamente diferente, mas eu sentei aqui, olhei, parei pra pensar, parei pra refletir e entendi o seguinte, desde que o Cuca chegou, se você considerar 3x0 goleada, que eu acho que existe a discussão se é goleada ou não, o Cuca ele disputou Londrina, um jogo, dois jogos contra o Operário, dois jogos contra o Maringá e dois jogos de Copa Sul-Americana, então, nesse início de trabalho do Cuca foram sete partidas e de sete partidas, considerando 3x0 a finalíssima do Campeonato Paranaense, uma goleada a gente goleia o Londrina por 6x0, a gente goleia, querendo ou não, o Maringá por 3x0, a gente goleia o Ameliano por 4x1 e a gente goleia agora o Raizuliano por 6x0. Eu acho que quando você consegue transformar goleadas em rotina significa que você tá fazendo algo certo. Ah, Thiago, mas os adversários são de um nível muito fraco é basicamente obrigação do Atlético, sim. Eu acho que você não tá errado em dizer que o Atlético tem muita responsabilidade contra times tão fracos. Eu acho que você não tá errado em dizer que o Atlético, assim, precisa lidar com essa disparidade técnica que existe de maneira onde ele saiba se impor. E eu acho que, assim, enfrentando o Zuliano novamente, enfrentando o Ameliano novamente ou enfrentando qualquer time desse nível, o Atlético não pode abrir mão dessa responsabilidade. O Atlético, ele é um time muito bom. E times muito bons precisam saber ser muito bons. Ponto. Mas existe um porém nessa história toda. Não é todo time muito bom que goleia. Se você pegar a campanha, por exemplo, do Palmeiras, campeão paulista, ele não saiu distribuindo goleada? Assim, com outro time muito bom, o Atlético Mineiro não saiu distribuindo goleada. O São Paulo não saiu distribuindo goleada. O Fluminense não saiu distribuindo goleada. O Inter não saiu distribuindo goleada. O Grêmio não saiu distribuindo goleada. Então, assim, era responsabilidade do Atlético? Obviamente era. Mas também existe um mérito por trás de um time que cria muito e de um time que oferece pouquíssimas chances para os seus adversários. Tanto que a gente fala dos sete primeiros jogos dessa era cuca, de 23 gols feitos, ou seja, uma média de mais de três gols por partida e de apenas dois gols sofridos. Um jogo ali que, mais uma vez, a gente passa sem tomar gol. A gente, dos sete jogos, não toma gol em cinco. Algo que o Atlético não tinha, essa segurança defensiva, desde 2020. Então, alguma coisa está acontecendo no Atlético. São resultados óbvios, de certa forma. São resultados construídos até de maneira protocolar. Mas alguma coisa está acontecendo. Porque o futebol, na sua maioria, não é óbvio. Ele não tende a seguir a análise inicial. Porque senão seria muito fácil. Mas o Atlético está transformando os resultados da partida em jogos óbvios. Ele está transformando a história da partida em histórias óbvias. E a seu favor. E eu acho que quem faz isso é time grande. É time bom. É time que quer coisa grande na temporada. Se o Atlético transformar os jogos de campeonato brasileiro em jogos óbvios ao seu favor. Jogos que você olha e você fala. O Atlético, naturalmente, vai ganhar essa partida. O Atlético tende a fazer uma grande competição. Se o Atlético transforma isso nas Copas, que são jogos muito mais emocionais e tendem a ser jogos muito mais inconstantes. O Atlético tende a chegar longe, tanto na Copa do Brasil, quanto na Copa Sul-Americana. Então, repito. O que está acontecendo, de certa forma, é natural. Mas, de certa forma, também é muito especial. Beleza, pessoal? Vamos falar agora um pouquinho sobre esse jogo contra o Raio Zuliano. Porque eu estava preocupado antes da partida acontecer. Muito por causa da expectativa que existia da torcida do Atlético em relação a quanto seria o jogo. Eu acho que a torcida estava muito vidrada nisso. Vai ser 4x0, vai ser 5x0, vai ser 6x0, vai ser 7x0. E, às vezes, você consegue ter coisas interessantes na partida. Você consegue ter elementos, valências interessantes na partida. Com 2x0, com 3x0. Então, eu estava com uma preocupação muito grande se o torcedor não sairia frustrado e não conseguiria perceber coisas interessantes do jogo. Eu acho que o placar é importante. Eu acho que traz credibilidade. Mais um 6x0 é relevante. E acho que é o primeiro check que a gente pode falar ali que o Atlético acabou conseguindo entregar. Beleza? Aí a gente vai... Como essa agulhada foi construída? Eu quero chamar a atenção sobre a capacidade desse time de atrair o adversário e atacar espaço. O Atlético tem bons construtores na origem da jogada. E o Atlético tem bons jogadores para atacar o espaço. O Atlético, no primeiro gol, teve o lançamento do Thiago Heleno, Canobi atacando espaço, sofrendo pênalti, gol do Fernandinho. O Atlético, no segundo gol, teve o Fernandinho, dessa vez, de arco, lançando o Lucas Esquivel atacando espaço e fazendo um belíssimo gol. No terceiro gol, que foi o gol do Canobi, é o Godói atacando espaço, cruzamento, disputa na área, gol do Canobi. No quarto gol, talvez o mais bonito de todos, que é o gol do Pablo, é o Fernandinho novamente como arco. E você tem ali o Pablo complementando muito bem. Aí no sexto gol, no quinto e no sexto gol, que foram os gols no segundo tempo, você teve o Christian Mastrani, acho que não teve essa dinâmica, mas você teve o Thiago Heleno novamente sendo o arco e você teve o Canobi fazendo novamente esse papel de flecha muito bem. Então, se você pegar os outros resultados que o Atlético construiu nessa era cuca, você vai ver muito esse ataque ao espaço. Você vai ver muito esse jogador sendo lançado, ganhando na corrida e aparecendo na frente do goleiro para tocar, dar uma assistência, fazer um cruzamento, finalizar. Então, acho que já pode-se dizer que é um padrão desse Atlético, essa dinâmica arco e flecha. Essa dinâmica lançamento, ataque à profundidade. E acho que vai ser algo que a gente vai utilizar muito nas principais competições no Campeonato Brasileiro. Tentar atrair o adversário, gerar profundidade e, a partir daí, aproveitar esse espaço que existe entre defesa adversária e goleiro. E era algo que o Cuca fazia muitíssimo no Galo. Só que o Cuca tinha um especialista nisso no Galo, que era o Huck. E parece que, mesmo com tantas e todas as limitações, ele enxerga no Canobio essa flecha ideal. Ela enxerga no Canobio esse jogador para receber esses lançamentos, ganhar na corrida, ganhar em profundidade. Aí vê o que pode acontecer. Porque o Huck, naturalmente, teria um nível de assertividade muito maior. O Canobio vai errar, vai acertar, vai fazer loucura, vai fazer gol. Mas eu vejo uma dinâmica sendo espelhada. E lembrando, o Canobio começa o jogo numa função completamente diferente. Que é uma função por dentro e não como um segundo atacante. Como um meio campo. Em alguns momentos, o Canobio vinha na base das jogadas para construir, pegando essa bola, no pé dos zagueiros. Então, o Canobio, que foi muito multifuncional, mas eu acho que, no principal atributo, ele acabou indo muito bem. E eu acho que isso fez a partida do Canobio ser tão especial. Os gols perdidos, novamente, um grande problema. A gente poderia estar falando de uma das grandes goleadas da história da competição. Se não fossem os gols perdidos do Canobio. Mas essa dinâmica de atacar espaço, essa dinâmica de explorar profundidade, essa dinâmica de ser essa flecha para a estratégia que o Cuca quer seguir, cara, vai transformar o Canobio em um dos jogadores mais importantes desse Atlético. E, óbvio, é importante destacar que o Esquivel explorou profundidade muito bem, que o Godó explorou profundidade muito bem, e os lançamentos de Fernandinho, de Thiago Heleno, as boas saídas de bola dos dois laterais, que qualificam muito essa jogada inicial. Ponto importante. Outros pontos interessantes, principalmente no segundo tempo. O Atlético juntando muitos jogadores na zona da bola para construir. Saíram boas jogadas, boas dinâmicas, assim. O Atlético juntando quatro, cinco, seis jogadores na zona da bola e trocando, 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 até que acelerava para tentar finalizar a jogada. Existe uma discussão muito conceitual no mundo do futebol, no mundo dos analistas e tudo mais, que é a discussão entre funcional e jogo posicional. O jogo posicional é um jogo muito mais guardiolista, e o jogo funcional é algo muito mais voltado ao que o Fernando Diniz faz. E também tem o jogo transicional, né, que é o jogo de transições de contra-ataque, de muita força saindo rápido da defesa e chegando no ataque. Eu gosto que o Atlético apresente um pouquinho de cada. Eu gosto dessa pluralidade do jogo do Atlético. Passando pelas aceleradas do Canobio, passando pela cadência do Fernandinho, passando pela troca de bola rápida do esquível, do Christian, do Eric. O Atlético, ele está se tornando um time que ele passeia por alguns conceitos, que são conceitos até bem complicadinhos, assim, dentro do mundo do futebol, de você assumir uma identidade. É o início de um trabalho. Acho que o Atlético tende a crescer. Acho que o Atlético tende a encorpar. Mas é um Atlético que, entre toda a facilidade e todas as obrigações que ele tem, eu acho que ele passeia bem em várias estratégias, em várias maneiras de ganhar o jogo. Passar por alguns insights interessantes da partida. Como eu falei, gostei do jogo do Canobio por dentro. Outro jogaço do Fernandinho, um dos melhores que ele teve desde que ele voltou. Mais um bom jogo do Fernando. E mais um jogo inconstante do Pedro Henrique. Mais um grande jogo do esquível. Mais um jogo inconstante do Godoy. Gostei do Coelho. O Atlético, infelizmente, acabou não fazendo gol. Não gostei nada do Julimar. Maestrani novamente marcando. O Pablo novamente marcando. Os dois pingando a gol. É muito importante para o Atlético. O Atlético tem uma dupla de atacantes que, na teoria, são concorrentes. Mas, a qualquer momento, Pablo e Maestrani podem jogar juntos. E acho que podem ajudar muito o Atlético. Os dois vivem um momento muito legal. Os dois vivem um momento muito artilheiro. E acho que é isso, rapaziada. O Atlético goleia o Raio Zuliano. Próximo confronto na Copa Sul-Americana contra o Danúbio. Aí, sim, o time mais forte do grupo. O Atlético já abre vantagem. Já soma seis pontos. Dez gols marcados. Apenas um sofrido. E foi o que eu falei para vocês no começo do vídeo. Goleada está começando a virar rotina aqui para o nosso furacão. Valeu? Tamo junto. É nóis. Daqui a pouco tem live. Tá bom?